A polícia civil de São Roque prende o assaltante Pé de Veludo. Daniel Rosa, conhecido como Pé de Veludo, estava numa casa em Calapicuíba. Houve uma denúncia anônima por telefone. A polícia foi até o local na tarde desta quarta-feira e acabou prendendo o assaltante Pé de Veludo. Veja agora esta reportagem que nós fizemos na delegacia aqui da Estância Turística de São Roque quando chegava o Pé de Veludo. É isso aí. Fala pra gente como é que você estava agindo na região. Olha, vou ser bem exato. Eu não estava agindo, não estava fazendo nada. Tá bom? Isso eu vou provar a vocês. Espero que você tenha provado. Eu estava sim, foi agindo. Mas não estava fazendo nada. Então você está dizendo que não é você que está. Não, eu vou dizer não, não é eu mesmo. É. Dá, pode apostar. Era alguém que agia assim como você. Não sei se eles estavam agindo, se não eu vi que nem por aqui eu vim. É. Eu fazia, quando fui preso, a última vez que eu saí de Boni, né, saí de Boni e fui para Alvaro Carvalho, nem por aqui eu vim. É. Tá bom? E atualmente o que você fazia, Daniel? Você morava aqui na região, morava aqui perto? Não, eu estava morando por aqui. Estava morando em Caracuíba. Caracuíba? Isso. Tá certo. E você sabia que a polícia estava atrás de você? Eu vi a reportagem do Latino. É. Eu vi até estraguei. É. Principalmente falando que tinha pego no pescoço, em uma criança. É. É. Na época que eu realmente estava agindo, eu achei que algumas coisas, até jogaram coisas a mais em mim que doeu, entendeu? E falaram que era eu, né? É. E nunca fui dessa forma. É. Ainda mais ia agir dessa forma também. É. Aliás, a informação que nós tínhamos naquela ocasião, quando você agia na região, é de que você sempre tratava bem as pessoas nas casas com as quais você entrava, né? É. Não, mas se você for pra ver, você vai ver na televisão que você vai conhecer pessoas que agem dessa forma e tratam as pessoas bem. experimentam o bandido que gosta de bater, matar, zoar, etc. Você vê na televisão que tem vários que, não, eles fizeram isso com a gente, mas não fizeram nada de mal que eu não goste. Isso ocorre. É verdade que, desculpa, é verdade que teve um episódio em Sorocala, naquela ocasião, em que você entrou na casa de uma senhora e ela passou o mal de você chegar a dar água com açúcar pra ela? Não, eu desconheço, de fato. É. Eu lamento, eu me desconheço. Isso você está falando quando antes você teve de preço, né? Oi? Em 2015. Isso, isso. Não, naquela ocasião, faz muito tempo. Ah, sim. Na primeira vez que você foi de preço. Não, eu desconheço, de fato. É. Exatamente. Tá certo. Você, então, não está fazendo, não estava... Não, nem pra cá eu venha. O que você fazia? Eu sou eu que você é bem exato a você. Talvez, talvez, pelo que ocorreu no passado, que nem tudo também era eu, entendeu? É capaz que jogue tudo isso em cima de mim também, novamente. É. Mas nem pra cá eu estava vindo. E pra ser bem exato também, que eu vou dizer pra vocês também, ó, tinha a chance de ter feito coisas maiores. É. Tá aí. O que você fazia atualmente, Daniel? Eu estava aqui trabalhando. Do quê? O que você fazia? Pra ser bem exato, eu estava ajudando no umbigo. Hã? Em Carpecuíba? Não, em São Paulo. São Paulo. Não vou falar a ordem do que vai ver. Lá? É. Tá certo. E você estava morando sozinho? Você é casado? Não, eu estava morando sozinho. Eu tinha uma namorada, mas eu estava morando sozinho. É. Agora você, então, quando eu entrava nas casas, você confirma isso. Você não era de agredir, não era de machucar ninguém. Não, não, não. Isso aí, na época que alguns fatos ocorreram, né, que não era tudo. Mas você tem até quatro fatos, só que eu tinha mexido. É. Certo? Mas até que tinha umas que eram pessoas que estavam comigo até que sabem que eu não sou de mexido nada. É. Porque as pessoas vêm, porque aí, pro jeito mesmo, tem inlugação, isso já vem de ver. É. E por que você entrou no mundo do crime, Daniel? Por que você, naquela ocasião, acabou partindo pra esse lado? É, eu... Você foi uma pessoa conhecida aqui na cidade, né? É, eu era conhecida, exatamente. E por que você partiu pra esse mundo naquela ocasião? Há muito tempo? É. Não, talvez, que eu não, que eu não passei mesmo, é partir pro mundo do crime. É. Tá, porque, ó, a partir da hora que você praticar um ou dois de letra, você já está no mundo do crime, certo? Mas não foi bem isso também. Ah, ele fez não sei quantos assaltos, não, 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 não. Quantos foram, no total, naquela época? Não, julgaram vários assaltos nas costas, mas eu mesmo, pra ser bem exato, na época que eu tinha feito, é quatro. É. É. Isso é um afio mesmo. E agora, o que você pretende fazer depois dessa prisão? Não, eu sei que eu fui condenado, eu tenho que cumprir o que eu fui, quando saí, saí linha, não voltei, né? Eu sei que tenho que cumprir, mas isso aí eu faço o possível, né? É. Espera, né, que eu consiga provar, que eu não tenho nada a ver comigo. Você estava preso onde, naquela ocasião? Eu estava preso em Iperó. Iperó? Exatamente. E você saiu no indulto de Páscoa, é isso? Exatamente. Você teve um bom comportamento. É, bom comportamento eu tive, sim. E é o que você vai fazer agora, na sequência aí também? É, porque mesmo, que nem, mesmo eu fosse pego, que nem, estou julgando esse B.O., falando que eu praticei esse delito, vou provar aquilo que fui eu, mesmo que eu fosse pego, né, tranquilamente, com certeza as pessoas iam falar, não, realmente eu ia ter que cumprir o que faltava. Certo. Quantos anos faltam para você cumprir? Ah, eu peguei bastante tempo. Quantos anos? Ah, bastante tempo. Não pode contar? Não, não. Tá certo. Não, não. Muito bem, conversamos aí com o pé de veludo, Daniel Rosa, ele que está sendo conduzido nesse momento aqui a sala do delegado na delegacia de São Roque. Ele foi preso em Carapicuíba através de uma denúncia anônima. E aí